Esse é o Soul Story Survivor Eu tô jogando a demo, quem não conhece, mano, depois dá uma pesquisada E se você Ainda não segue o nosso canal, não esquece de seguir Minha voz tá ruim, porque eu tô dodói, tô gripado, sei lá Né? E vamos testar esse jogo aqui, vamos ver o que que rola aí, mano, de gameplay Essa voz aí tá difícil, mano Tá difícil, como é que eu luto? Ah, lutar Tá, materiais disponíveis Eu acho que eu vou pegando materiais, cada run Tá, beleza, vamos ver como é que é Eu não roubo nunca Ai, eu posso dar dash Aê, aê Aumenta a sua velocidade de movimento Aumenta todo o dano causado em 6%, mas reduz a velocidade de movimento Toque de gelo Todos os seus ataques tem 40% de aplicar frio no alvo Frio, reduz a velocidade de movimento em 10 segundos A noite dura? A noite dura, ô Vini Isso que dá fumar pode? Que? Eu não fumei nada Chat, será que eu pegaria aqui um Toque de gelo, talvez? O que vocês acham que eu pego? Toque de gelo? Toque de gelo? Escrevi errado, o que é que? Ah, tá, peguei toque de gelo Tem uns bagulho espalhado pelo mapa Agora que eu vi, ó Deve ser XP extra isso aqui Ah, pega Os Big Boss Tá, castigar Castigar Chat, vocês estão aí Castiga inimigos em uma posição aleatória Após 3 segundos com santidade Causando 700 de dano a inimigos E curando 5 de vida de aliados Mas não tem aliado Não adianta, né? Pisotear, habilidade ativa Para o quê? Para o quê? Tô aqui Caraca, eu tô tentando entender esse jogo aqui, mano Você pisoteia o chão Causando 400 de dano e aplicando fragilidade E atordoamento A todos os inimigos ao seu redor Fragilidade aumenta Todo o dano recebido em 9% por 6 segundos Incapaz de atordoamento Incapaz de realizar qualquer ação Por 4 segundos Tempo de recarga 6 segundos Esse é bom, hein? Tipo de habilidade Físico Corpo a corpo Instantâneo Causa 150 de dano E aplica veneno Em todos os inimigos ao seu redor O veneno Causa 400 de dano Ao longo de 15 segundos Tempo de recarga 6 segundos Eu acho que eu prefiro esse aqui Que aí eu fragilizo Que desgrana é essa, mano? O que é isso? Tá, pera Poder comum Aumenta todo o dano causado Em 4% Magnético Aumenta a distância com que você coleta Ah, não Eu acho que eu vou aumentar meu dano Todos os ataques Tem 30% de chance De aplicar veneno no alvo O veneno causa 70% de dano Não, vamos mudar Não, não Vou pegar só aumentando o poder mesmo Gente, tá ficando hardcore o negócio, hein? Poder raro Poder épico Aumenta sobre a cidade de ataque Em 12% Tzaboi 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 Calma, calma. Habilidade, subjulgar. Golpe de podridão. Pô, eu acho que o veneno vai ser bom. Conjure uma enorme geleira sobre um inimigo aleatório, causando 624 de dano. E empurrando inimigos, aplicando atornamento e frio. Você é um aliado, não pode ser que eu seja, né? Tá? Poder em comum, poder em comum. Aumenta o dano causado pela habilidade Redemoinho. Em 18%. Aumenta o nível da habilidade em 1. Pô, isso aqui vai parecer bom ter a minha única habilidade, na verdade. Área de efeito, poder em comum, poder épico. Aumenta o número de impulsos que você pode performar em 1. Aumenta a área de efeito da habilidade Pisotear. Nossa, na minha vida, descendo. Cara, não para de upar. Tá gripado, foda-se, sua garganta. Não, tô gripado, sinusite, parada toda. Ative uma grande explosão em sua posição, causando 150 de dano, aplicando queimadura, atordoamento e empurrando os inimigos próximos. Queimadura causa 32 de dano ao longo de 8 segundos, e atordoamento é incapaz de realizar qualquer ação por 2 segundos. Tipos de habilidade, fogo instantâneo em área. Esqueletos arqueiros. Invoque 2 esqueletos arqueiros para lutar por você. O máximo de 4 unidades podem estar ativos a qualquer momento. Atire uma flecha venenosa na direção em que você está mirando, aplicando veneno em inimigos numa grande área. Veneno causa 624 do... Ou, atirar uma flecha vai ser bom, né? Meu Deus. Calma. Todos os seus ataques têm 20% de chance de aplicar queimadura no alvo. Queimaduras causam 52 de dano. Lançamentos múltiplos. Aumenta em 4% a chance de ativar todas as habilidades várias vezes. E é isso, hein? Cara! Área de efeito, chat? Aumenta a área de efeito da habilidade. Golpo de podridão. Em 18%. Deixa eu pegar umas... Deixa eu ver se eu consigo upar. Será que tem tempo pra vencer o... Opa! Aumenta o dano causado em 18%. Beleza. Olha, isso aqui eu não tinha visto, hein? Isso aqui eu não tinha visto, não, hein? Calma. Tá difícil escolher os poderes, hein? É... Esqueletos magos. Invoque um esqueleto mago para lutar por você. Onda de fogo. Ativa uma grande explosão em uma posição causando 184 de dano e aplicando queimadura. Acho que eu vou pegar isso aí. Golpes cruéis. Eita, aumenta a sua velocidade de ataque em 9%. Você tem 100% de chance de causar dano crítico em inimigos com vida cheia. Isso é bom. Minha vida subiu. Calma, calma. Aumenta em 6%. Aumenta em... Nossa, isso aqui é difícil esse jogo, chat. Aumenta a área de efeito e o tamanho dos projetos e de todas as suas habilidades em 6%. Meu amigo, quase que eu morri. Corrente de raios. Atira um raio em um inimigo aleatório, causando 200 de dano e aplicando confusão. E depois pulando para 5 alvos. Tá difícil, hein? Aumenta a área da podridão. Cara, tá difícil, hein? Aumenta o dano causado pela habilidade flecha venenosa. Eu matei o boss! Eu matei o boss! Estocada. Acerte inimigos em uma longa linha à sua frente, causando 307 de dano e aplicando sangramento. Escolha qual habilidade será substituída. Ah, não. Eu não quero substituir nenhuma. Troquei por poderes passivos, tá? Aumenta a área de efeito da habilidade... Ah, também tá aqui. Tem muita XP aqui, ó. Poder raro. Aumenta o dano causado pela... Ufa, esse aqui é bom, hein? Tá. Indomável. Poder de bloqueio. Eu tô ouvindo uma campainha tocar. Roubaram teu ingresso no Rock in Rio? Como é que roubaram teu ingresso? Não, quero poderes passivos. O que é isso? O que é isso? Cara, o que é isso? O que é isso? Não para de habilitar. O que é isso? Não para de habilitar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cara, eu tô muito forte Tô muito forte, mano Eu acho que eu vou ganhar de primas Tempo vivo, 6 minutos Levanta a mão e passa o ingresso Mas o ingresso não é por documento, mano Matar esse cara logo, porque ele é muito chato Gente, eu tô com 20 de vida Tô com 20 de vida Um ping eu morro Será que não tem cura em algum lugar? Mano, tá vindo até umas aranhas agora Jogando teia Ai, cristal de cura, por favor Cara Nunca saberemos, né O Ramon só veio, falou e foi Aumenta a velocidade de ataque da habilidade flecha venenosa em 18% Pode ser bom Meu amigo Ficar assim, mano Aumentar em 12% O dano causado Todos os ataques tem 40% de aplicar frio Aumenta a área de efeito da habilidade onda de fogo Pode ser Cara, eu tô bem forte, mano Por mais esses magos chatos aqui Boss Tá assim? Dano empoeirado Mano Salve, paizão E aí, gelo olivas Tudo bem? Como é que você tá? Tô testando esse game aqui Aumenta o dano causado pela habilidade de demônio Eu acho que tá na hora de eu começar a absorver mais dano, né Senão os bichos vão começar a dar muito mais dano Cara, esse aqui parece o... Como é que é o nome? Golem do caos Habilidade ativa Invoca um golem do caos para ajudar por você Máximo de imunidade pode estar ativo a qualquer momento Melhor upar alguma coisa aqui Choque térmico Toda vez que você quer pegar uma... Ah, pode ser esse aí Nossa! Tomei uma Como é que tá o bitrate, chat? Materiais coletados 67 Aí eu posso pegar o mago se eu quiser Ou O mestre dos cães Não, tem dinheiro pro mestre dos cães Vamos de mago? Tá de graça esse jogo? A demo sim A demo sim Tá limpinha a imagem? Não sei Vamos de mago pra testar como é que é o mago, chat Bora A gente quase completou essa fase, hein, mano Nossa, mentira A gente fez só 75% O que é que você acha do meu diamam Claro, aqui está A genteupa A gente fez picanal H own A gente fez isso Ah, cara She66 A gente fez vocês A gente fez isso E Eu N Fico ada Calma Poder em comum, crie 4 bolas de fogo ao seu redor, causando 40 de dano e aplicando queimadura ao atingir seus inimigos Poder em comum, aumenta a velocidade de ataque em 6% Eu sou atirador, eu preciso ter velocidade de ataque, né? Um atirador sem velocidade de ataque não é um atirador de verdade Não é, chat? Ok, habilidade ativa Veredito dos Templários Puna seus inimigos na posição de um inimigo aleatório Causando 360 de dano aos inimigos da área O dano é multiplicado por 3 em ataques críticos Eu falei cítricos, né? Mas não eram cítricos É isso aí Ativa uma grande explosão em sua posição, causando 180 de dano Aplicando queimadura, atordoamento e empurrando inimigos Cara, eu acho que eu vou pegar esse último aqui mesmo Agora eu posso focar aqueles grandão ali, chato Os mini-boss, tá ligado? Tá, beleza Indominável, poder em comum Aumenta a velocidade de movimento Acho que é mais importante do que... Aumenta a área de efeito e o tamanho dos projéteis em todas as habilidades em 6% Golpe... Putz... Aumenta a área do projéteis não é ruim Cara, esse daqui é bom, hein, chat? Vocês estão achando o que desse boneco? Tá Invoque um golem do caos Será que vale a pena invocar o golem? Ou o golpe do trovão Invoque um trovão Em um inimigo causando 720 Eu acho que vale que o golem distrai os inimigos, né? Olha lá, tá vendo? Aumenta em 8% a santa de ativar todas as habilidades várias vezes Aumenta em 8% a santa de ativar todas as habilidades Aumenta em 8% a santa de ativar todas as habilidades Fraqueza, poder comum Todos os seus ataques tem 10% de aplicar fragilidade no alvo Fragilidade aumenta todo o dano tomado em 6 segundos Aumenta todo o dano causado em 4% É, melhor aumentar o dano Tá Poder Empodera você E seus aliados próximos Aumentando o dano causado em 40% Por 10 segundos É magro, meu amigo Moleco mais forte de todos Se for gelo com elétrico, então faz estrago Será ele, enfim? Relâmpago, então Vou pegar aqui, ó Já Dá o elétrico, já O meu golem Tá pegando o boss do gelo Dano empoderado Aumenta o dano causado pela habilidade relâmpago Impedoso Aumenta Seu multiplicador de danos críticos Isso é importante, hein? Dar dano crítico é importante Mano, o golem tanca muito, hein? Vale a pena, hein, mano? Todos os seus ataques têm 20% de chance de aplicar queimadura Queimadura causa 62% de dor no... Gelo e elétrico É quase que não tá mudando, né? O que é isso? Gente Eu quase morri Eu quase morri Esqueletos arqueiros Aumenta a sua chance de causar danos críticos em 5% Aumenta o multiplicador de danos críticos da habilidade Não Fraqueza Poder raro Unidades conjuradas pela habilidade golem do caos Toma 4 de dano a menos Isso é bom, hein? Chuva de meteoros Fal, você vai continuar jogando Genshin ou já flopou? Não sei, mano, não sei Depende aí de como que vai ser na live Invoca um trovão e um inimigo Olha, eu já tenho essa, não tem? Do trovão? Não é o mesmo Eu acho que eu vou pegar essa aqui, gente Aumenta a sua armadura em 16 Eu preciso de vida Lança poder comum Aumento 4% de chance Ativar todas as habilidades várias vezes Putz, eu já tenho esse, né? Todos os seus ataques tem 10% de nuclear fragilidade Golpes fatídicos Todos os seus ataques tem 20% de chance de aplicar ruína no alvo Ruína causa 19 de dano após 5 segundos Os danos aumentam com novas aplicações E a duração é atualizada Se ruína acumula mais danos do que o alvo tem de vida Ele executará instantaneamente Isso é bom, hein? Eu acho que dá pra tirar essa espada aqui, ó Que eu acho que não tá me ajudando muito Desespero Toda vez que você aplicar uma carga de confusão Existe... Pode ser isso aí Agora eu tenho tropa, hein? Eu posso focar na massa Posso focar na massa Tá ligado? Tamo bem, hein? Eu diria que tamo forte, hein? Essa é a runshot Confia Nossa, mano Agora eu tô forte, hein? Tá ligado É isso? Da onde vem esse dano? As aranhas, chat Flecha de gelo Não, eu não quero nenhuma habilidade nova Aumenta todo o dano causado Ou eu ficar mais rápido Todos os seus ataques Tem 40% de aplicar frio no alvo O frio reduz a velocidade Falo desses dois elementos Porque eu sempre uso como mago Eu gosto muito Cara, tá complicado aqui, hein? Proteção aumentada Poder em comum Com unidades conjuradas Tomam dois de dano a menos Isso é bom Golpes poderosos Aumenta o dano causado Em 12% É bom Tá bom Tá bom O raio tá ajudando pra caramba, hein? Ah, mano Isso aqui não dá, não Poder raro Aumenta todo o dano causado Em 18% Não sei se é muito bom, mas Cara, tá muito bom isso Tamo forte, hein? Tamo no... Essa é ou não é a run, chat? Essa é ou não é a run? Ah, o mestre do gelo veio aí Já matamos, cara Do gelo, já Gelo não Hum Aumenta a área de efeito E o tamanho dos projéteis De todas as suas habilidades Eu não tenho Dano de área, né? Cadê o Big Boss? Cadê o Big Boss? Eu não vi ele até agora É isso aqui? Aumenta a velocidade de movimento Em 10% Poder raro Aumenta a distância Com que você coleta itens Como cristais de experiência Em 60% E o seu modificador em... Ops, parece ser bom, hein? Cara Tô muito forte Essa vai Essa parece que vai, hein? Já era O Boss já foi, olha lá O Boss já foi, mano O Boss já... Mano, meus arqueirinhos Tá machucante, hein? Meu amigo É só não vacilar, chat Deixa eu buscar o cristal azul Tá implacável Aumenta o dano causado Da habilidade elétrica Tá, beleza Agora o bagulho vai ficar louco Aumenta a sua chance De causar danos críticos Tá, flecha de fogo Qual que é a flecha de fogo? Cortes de fogo Mas isso aqui é habilidade, né? Poder épico Quantidade aumentada Esquerda dos guerreiros Samentada em 1 Linda Cara Que isso? Aumenta todo o dano causado Em 8% Não, vai aumentar 18%, então Meu amigo Aumenta a vida máxima em 15% Sua vida atual ajustada proporcionalmente Que isso? Tem até umas cobras Vai ficando cada vez mais difícil, né? Aumenta sua vida máxima em 45% Sua vida atual ajustada proporcionalmente Cara, eu amentei muito meu dano Olha a cobra Eu sou imorrível Essa é a run, chat Essa é a run É o exército, mano Eu montei um exército aqui no bagulho Ai, tomei de costas aqui Uma cobra no mestre aqui, mano Tá, tá Preciso aumentar minha vida, mano Minha vida não tá tão simples Quanto parece, não O que é isso? Meu Deus Eu fui arremessado, velho Eu nem vi da onde veio Eu fui olhar pro golem Me distrair Eu fui olhar pro golem Mano, não vem mais cristal de cura, não? Não vem mais cristal de cura, não Não, chat Não, tem que matar essa cobra aqui Mestra, mano Já foi Agora mata essa Mano, é muito esqueleto Olha isso Os caras não chegam nem perto de mim, mano Peguei um bom cover aqui, inclusive O golem ali embaixo na proteção Eu vou agredindo aqui em cima E atacando ali embaixo Nossa, tomei O mestre do gelo chegou O mestre do gelo tá no golem ali tretando Eu acho que dá pra matar o mestre do gelo Dá pra matar o mestre do gelo, hein Dá pra matar o mestre do gelo É só não tomar Tomei um pouco Dá uma recuada Ai, 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 ai Falta vida O mestre do gelo machucou nós Nossa Morri Meu Deus Nossa, chat Eu vou morrer Eu vou morrer Expansiva Poder comum Poder comum Aumenta seu multiplicador de danos em 6 Aumenta a área de efeito Aqui embaixo dá pra ver o que eu tenho, né Aumenta a água ま Eu preciso de cura, mano. Eu preciso de cura, chat. Eu preciso de cura, não tô tendo cura, mano. Tem muito bicho. Olha o tanto de esqueleto que veio. O mestre do gelo tá quase morrendo, mas tem muito lançador de... De bagulho aqui. Nossa, agora eu vou upar, pelo menos. Tá, tá. Poder épico, área de efeito. Aumenta a área de efeito de todas suas armas, habilidade de fogo em 15%. O mesmo efeito também é aplicado nas unidades conjuradas por habilidades desse tipo. Gente, eu não vi cristal de cura em lugar nenhum. Alguém viu? Porque eu não vi. Tem uns cachorros vindo com bomba, mano. Morri, 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 morri. Putz, morri. Unidades conjuradas pela habilidade de excleto arqueiro estão 2 de dano a menos. Meu amigo, 11 de vida. 11 de vida, chat. 6 de vida. 6 de vida. Não tem um cristalzinho de cura? Ah, mano, tava tão forte, velho. Cristal na direita e embaixo? Ah, não deu, não vi. Tinha na direita cego? Não deu, não deu. Cara, essa foi boa, essa run. Gostei do mago. Gostei do mago, não vou negar. Eu não vi, eu não achei na direita. É muita coisa. Esse aqui, chat, ele é de atirador mesmo, tá ligado? Ó, ele tem mais danos críticos e mais multiplicador de dano e mais multiplicador de área. Esse aqui é atirador mesmo. Dispara 5 tiros de morteiro em uma área à sua frente, cada um causando 20 de dano e aplicando sangramento. Ah, vamos testar esse? Vamos ver qual é que é desse aqui. Vamos testar esse aqui. Mano, a gente fez 57% só daquela fase, tá maluco? Ele tem cachorro? Os cachorros já matam geral, olha lá. Os cachorros já saem matando geral, olha lá. A pessoa sai coletando. Mago bom, vai no ferreiro e vê se tem como comprar alguma coisa. Ah, é verdade, né? Tinha que olhar o ferreiro. A gente faz essa run aqui e a gente vê o que rola. Tá. Objetivo, você precisa eliminar 5 senhores do vazio e eliminar 400 montos para enconjurar um senhor. Ah... Poder em comum. Poder em comum. Aumenta a sua velocidade de movimento. Aumenta o seu multiplicador de danos críticos. Isso aqui é importante. Eu sou projétil. Projétil dano crítico é bom. Eu não gostei desse cara aqui não, mano. Se tiver alguém perto de mim, eu não consigo fazer nada. Tá. Bom, eu vou pegar os esqueletos dos arqueiros, porque eles são bons, mano. Não tem nem como negar isso, né? Mano, onde meus cachorros for, eu já vou mandar as bombas. Sai! Tá, tá, tá. Poder comum. Aumenta a sua chance de causar danos críticos em 5%. Nesse boneco é bom ter bastante velocidade de movimento. É verdade, né? Porque eu preciso correr, né? Eu preciso correr com esse boneco aqui, né? O chat tá quietinho, chat. Tá tudo bem? Todos os seus ataques têm 20% de chance de aplicar ruína no alvo. Ruína causa... Ah, não. Isso aqui... Poder endomar. Aumenta o seu poder de bloqueio. Não. Vamos dar letalidade, então. Ó, tem cristal de cura ali embaixo. Gigante... Poder... É... Isso aqui vai diminuir minha velocidade de movimento, né? Aumenta a sua armadura. Em 24%, né? 24%. Só observando. Fala comigo, chat. Faltei uma pergunta. Por que que agosto sempre parece mais longo que os outros meses? Cara, mas até que foi rápido esse agosto, né? Foi bem mais rapidinho. Esse mês de agosto. Será que eu aumento minha armadura, chat? Em 24%? Aumenta sua vida máxima em 15%. É, o melhorzinho dessa opção aqui. Vamos lá. Bomba de caos é uma habilidade ativa de tipo caos, longo alcance e projétil. Arremesse uma bomba de caos em uma área, causando um valor aleatório de dano entre 1 e 690. E aplicando poderosos efeitos. Efeitos. Descreve qualquer efeito positivo ou negativo no alvo. Como é que é? Geleira. Conjure uma enorme geleira sobre um inimigo aleatório. Causando 690 de dano e empurrando o inimigo. Aplicando atordomento e frio. Tá, pega. Subjugar. Subjulgue inimigos à sua frente, causando 58 de dano base e mais 6 por carga. No alvo e aplicando sangramento e fragilidade. Falesidade e alinhamento de dano recebido em 12%. Tipos da habilidade físico-corpo. E agora, hein? Geleira ou subjulgar, chat? Boa tarde, Faw. Aqui no serviço. E sempre deixa live de fundo. Melhoras, viu? Se cuida. Beleza, Carol. Obrigado. Falking crítico. Invocação. Invocação e sagrado. Vai ter que ser a geleira, mano. Eu queria pegar mais mob. E os esqueletos é bom, mano. E o golem também é bom demais. Tá maluco. Tá. Não, isso aqui não importa muito. Os cachorrinhos é triforte, né? É impressão minha, eu só tenho um cachorro agora. Primeiro boss veio. Ó, pega. Ó, mole. Ó, mole. Ó, mole. Matar esse cara que ele é chato, mano. Já matei o boss Lançamentos múltiplos Aumenta em 16 por chance Assim de ativar as habilidades várias vezes Isso é bom demais Isso aqui é bom demais Nossa Certo Opa, esqueletos guerreiros é bom Aumentaram em 18% É bom O problema é que começa a ficar lento, né? Parede de escudos Cara, desse aqui E... Oh, vai ser hard-coding Vai ser hard-coding, chat Agora eu tenho os cachorros... Mano, esse cara é chato demais Mano, eu mato muito rápido Eita, pega O que que é isso? Deixa eu me curar aqui Que o bagulho ficou louco Tá E agora, hein? Esse jogo tem elemento escuridão? Não parece, não Esse aqui é corpo a corpo, ó Flecha de fogo Tira uma flecha de fogo na direção Que você está mirando Ah, esse aqui é bom, hein? Cara, eu estou dando muito dano Mas... Eu também tomo, né? Eu posso ir para cima dos inimigos Com essa build aqui Pelo menos esses... Ó Área de efeito Poder épico Pera lá Aumente a área de efeito De todas as suas habilidades de área Tipo, 15% Físico, longo e projétil Sombra instantânea e convocação Convocação, sombras instantâneas É, tem sombras, né? Gelo longo Alcance área É, aquele vai aumentar só o da... Diária, né? Só a geleira Aumenta o modificador de danos Pega a área Depois você altera as magias Mas eu estou com o projétil, né? Chegou mais um gerego, Tango Oi, Vitor Almeida Oi, Frango MR Folel Frango 15 meses mais careca Com quantos que eu fico calvo mesmo? Sucesso Faltamos juntos A partir dos 18 Aumenta o seu modificador de danos em crítico A partir dos 18 Começa Só processar de calvície Eu acho que o MP12 era melhor, hein? É, eu estou achando o MP12 melhor Porque eu não tenho ataque em área, mano Meu negócio é dar porrada, entendeu? Aumenta sua vida máxima em 30 Sua vida atual é ajustada proporcionalmente Não, vamos aumentar o dano dos esqueletos aí, né? Os bichinhos Eu não sou careca, amor Fala dele que eu não sou careca Só um pouquinho Não, vamos aumentar mais uma... Opa, peraí Esqueletos magos Invoca um esqueleto mago para lutar por você Vou trocar então a do gelo pelo esqueleto mago Aí eu vou ter muito mob Tá maluco Tem dos mobs, olha lá Agora que os bichos não clicam mesmo, chat Agora que os bichos não clicam mesmo Aumenta em 50% a chance de ativar todas as habilidades do tipo fogo Várias vezes Físico, longo alcance, projétil Fogo É, eu só tenho uma de fogo, mano Só as flechas de fogo Vale a pena na real Porque o fogo é bom, né? Eu tenho que ir sempre seguindo as minhas tropas, né? Pra onde eles estão, na real Tá Dano aumentado Aumenta o dano das unidades conjuradas pela habilidade Esqueletos Guerreiros em 20% Choque térmico Toda vez que você aplicar uma carga de queimadura, existe 50% de chance de também aplicar frio Sangramento Só uma pessoa aplica queimadura Vou aumentar os esqueletos, então Cara, o bom é que não fica ruim a imagem, ele não é tão rápido, sabe? A imagem não fica pixelada na live, né? Aê, bora Golem do caos Nossa, chat Golem do caos O golem é OP, né? O golem é OP, mano? Quem é o tiro pra pegar o golem? Será que eu tiro a flecha de fogo? Tirei a flecha de fogo, chat Peguei o golem Isso exploda Todas as minhas habilidades é conjuração Todas Tá, pega Não aconteceu alguma coisa, nem vi Eu vou morrer Onde é que tem cristal? Cristal de cura, pelo amor de Deus Estou precisando de cristal de cura Área de efeito Aumenta a área de efeito da habilidade tiro de morteiro em 18 Unidades conjuradas pela habilidade esqueletos arqueiros tomam 4 de danos a menos Então, né? Unidades conjuradas pela... Esqueletos magos Ou unidades conjuradas pelos esqueletos magos Isso eu não sei, mano Não, já mata esse aqui Mata, foca nesse Esse é muito chato Dá um G2 pra nós aí Pô, gostei desse jogo Foi muito bom Cara, o jogo é gostoso, né, velho? É gostoso O meu chat tá muito quietinho Foi bom Foi um bom teste, mano